Antes de falar do discurso que preparei, eu gostaria de usar duas palavras. Alguém disse que as mais importantes palavras em inglês são obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a vocês por tudo que fizeram para esta noite. Eu gostaria de dizer obrigado a todos vocês que estão ouvindo. E gostaria de dizer muito obrigado a todos os funcionários da igreja e aqueles nos escritórios das autoridades gerais que são tão úteis para nós e nos dão tanta devoção e atenção durante o trabalho. Eu acredito firmemente que o Espírito do Senhor está aqui hoje à noite. E eu testificaria a vocês que em todo o mundo eu tive a responsabilidade de escolher conselheiros. E eu homenageio todos aqueles que têm habilidade. Alguns saem-se melhor do que outros, mas eu esperei e esperei que o Senhor me dissesse e me inspirasse para saber quem deveria servir ao meu lado. E eu agradeço a Ele. E agradeço a todos os que participaram esta noite. Esta noite, mais uma vez, irmãos e irmãs, estamos reunidos no nosso tradicional devocional de Natal. Ficamos realmente emocionados ao ouvir a música celestial e as mensagens inspiradoras. Que bela descrição do nascimento do Salvador assistimos em vídeo. Testemunhamos juntos nos últimos dias e semanas o que, ao longo dos anos, vem sendo chamado de comercialização anual do Natal. Fico triste ao ver o Natal tornar-se cada vez menos voltado para Cristo e cada vez mais relacionado a propaganda, vendas, festas e presentes. No entanto, o Natal é aquilo que queremos que seja. Apesar de todas as distrações, podemos fazer com que Cristo esteja no centro de nossa celebração. Se ainda não o fizemos, podemos criar tradições de Natal para nós e nossa família que nos ajudarão a perceber e a manter o Espírito de Cristo e o Espírito de Natal. Tanto quanto consigo me lembrar, tenho mantido uma tradição particular no Natal. Minha família sabe que, antes do Natal, vou ler de novo meu tesouro composto de livros de Natal e ponderar nas magníficas palavras de seus autores. Primeiro será o Evangelho de Lucas, a própria história do Natal. Em seguida, lerei um conto de Natal de Charles Dickens. E, por último, lerei de novo a mansão de Henry Van Dyke. Sempre preciso enxugar as lágrimas quando leio esses escritos inspirados. Eles tocam-me profundamente a alma e trazem a mim o Espírito de nosso Salvador. Em um conto de Natal, lemos a história sempre atual de Ebenezer Scrooge e das visitas que recebe de Jacob Marley, seu falecido sócio, e dos Espíritos que representam o Natal passado, o Natal presente e os natais ainda por ver. Scrooge é uma pessoa tão antipática que seu nome se tornou universalmente sinônimo de uma pessoa mesquinha e avarenta, na noite que antecede o Natal. São mostradas a Scrooge as coisas que já teve na vida, as que tem hoje e aquelas que terá no futuro, se continuar no caminho que escolheu até esse ponto. Ele consegue reconhecer os próprios erros e aprende que podemos ser felizes se nos esquecermos de nós mesmos e dos bens mundanos e passarmos a nos concentrar em ajudar os outros e abraçar a família e os amigos. Então, convertido a uma vida de serviço altruísta, Scrooge por fim declara Celebrarei o Natal em meu coração e procurarei vivê-lo o ano inteiro, vivê-lo-ei no passado, no presente e no futuro. Os espíritos dos três habitarão o meu coração. Não recusarei as lições que eles ensinam. Esse relato tocante nunca deixa de inspirar-me. Minha última leitura, A Mansão de Henry Van Dyke, é da mesma natureza da história de Ebenezer Scrooge, mas se passa com um tal de John Waitman, ricaço, político poderoso e cidadão bem-sucedido. Certa noite, John senta-se em sua biblioteca em uma confortável poltrona e contempla suas riquezas. Diante dele, encontram-se descrições e fotos da ala Waitman do hospital, da cátedra Waitman de jurisprudência política, além de um relato da inauguração da escola primária Waitman. John Waitman sentia-se realizado. Havia conquistado uma ampla fortuna. E, quando a compartilhava, queria reconhecimento. Sua filosofia sobre a filantropia poderia resumir-se em suas próprias palavras, que cito, nada de centavos jogados em chapéus de mendigos. Faça suas doações, de modo a serem reconhecidas. Depois, pegou a Bíblia da família que estava sobre a mesa, abriu em uma passagem e leu para si mesmo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Pareceu-lhe que o livro escapou-lhe das mãos, inclinou-se para a frente sobre a mesa, a cabeça repousando sobre as mãos cruzadas. Mergulhou em um sono profundo. Em seu sonho, John Waitman foi transportado até a cidade celestial. Um guia recebeu a ele e a outros, que ele conhecera em vida, e anunciou-lhes que conduziria cada um às suas moradas celestiais. O grupo se deteve diante de uma bela mansão e ouviu o guia dizer, Esta é a sua mansão, Dr. McLean. Pode entrar. Aí não há mais doenças, morte, tristezas ou dor, pois todos os seus inimigos foram vencidos. Mas todo o bem que você fez aos outros, toda a ajuda que lhes deu, todo o consolo que proporcionou, todo o encorajamento e o amor que concedeu aos que sofriam estão aqui. Pois tudo isso foi usado como material para construir esta casa para você. Em seguida, o devotado marido de uma esposa inválida recebeu uma bela mansão, assim como uma mãe, viúva na juventude, que criara uma família extraordinária, uma jovem paralítica que vivera em uma cama por 30 anos, incapacitada, mas não desesperada. Recebeu uma bela mansão. Ela havia alcançado, por meio de milagrosa coragem, seu objetivo único, nunca reclamar, mas sempre compartilhar um pouco de sua alegria e paz com todos os que dela se aproximassem. Um após outro, o membro do grupo foi recebendo sua mansão, onde adentravam com alegria. E de dentro das casas vinham doces vozes de boas-vindas. A essa altura, John Waitman mal podia esperar para ver a mansão que lhe estava reservada. Quanto mais ele e o guia prosseguiam, menores tornavam-se as casas. Por fim, chegaram a um campo aberto, árido e solitário. No meio do campo, havia uma pequena cabana. O guia lhe disse, Esta é a sua mansão, John Waitman. Abalado, John Waitman disse ao guia que só podia ser um engano, que o confundiram com outro John Waitman. Com a voz carregada de ressentimento, gritou, Por acaso esta é a mansão adequada para alguém tão conhecido e devotado? Por que ela é tão desprezivelmente pequena e ordinária? Por que não construíram algo amplo e belo como as outras? O guia replicou, Construímos com o material que você nos enviou. John Waitman sentia-se humilhado. Você não sabe que construiu uma escola, uma ala hospitalar, três igrejas? Espere, disse o guia. Essas não foram coisas más, mas todas estavam assinaladas para formarem o alicerce do nome e da mansão de John Waitman na terra. Na verdade, você já foi recompensado por esses feitos. Não espera ser pago em dobro, não é? John Waitman, agora triste, porém mais maduro, perguntou com sinceridade, O que é que se leva em conta aqui? A resposta flui. Somente aquilo que foi doado de verdade. Só o bem que foi feito pelo amor de fazê-lo. Só os planos em que o bem-estar dos outros era quem portava. Somente as obras em que o sacrifício era maior que a recompensa. Só os presentes em que o doador esquecia-se de si mesmo. A voz do guia foi ficando distante, enquanto John Waitman despertava com o suor do relógio, marcando a hora. Imagens pálidas e recortadas da cidade que despertava penetravam lentamente a sala pelas aberturas entre as pesadas cortinas. Ele havia dormido ali a noite inteira. Transformado pela mensagem do sonho, ele tinha ainda vida pela frente, amor para compartilhar e presentes a oferecer. Essas leituras nunca deixam de trazer-me o espírito do Natal. O espírito do Natal é o espírito de amor, de generosidade e de bondade. Ele ilumina a alma e contemplamos a azáfima da vida diária de novos olhos e nos tornamos mais voltados para as pessoas do que para as coisas. O espírito do Natal é algo que espero que todos nós tenhamos no coração e na vida. Não só nesta época em particular, mas ao longo dos anos. Um sábio cristão certa vez alertou. Não deixemos o Natal dissipar-se, mas que o guardemos no coração por toda a vida. Esta é a minha súplica esta noite, porque quando preservamos o espírito do Natal, preservamos o espírito de Cristo. Pois o espírito do Natal é o espírito de Cristo. Ele afasta de nós todas as distrações que podem diminuir a importância do Natal e apagar seu verdadeiro significado. Não há ocasião melhor que esta época do Natal para todos nós rededicarmos aos princípios ensinados por Jesus Cristo. Por Ele ter vindo ao mundo, temos um exemplo perfeito a seguir. Se nos esforçarmos para nos tornar como Ele, teremos alegria e felicidade na vida e paz em cada dia do ano. É o exemplo dEle que, se seguido, fará brotar em nós mais bondade e amor, mais respeito e atenção pelos outros. Por Ele ter vindo, nossa existência mortal faz sentido. Por Ele ter vindo, sabemos como procurar os que sofrem, onde quer que estejam. Por Ele ter vindo, a morte perdeu Seu aguilhão e a sepultura Sua vitória. Viveremos novamente, porque Ele veio. Por Ele ter vindo, pagou por nossos pecados e temos a oportunidade de obter a vida eterna. Porque Ele veio. Estamos aqui esta noite para adorá-Lo em laços de irmandade e amor. Que Seu precioso Espírito esteja conosco e que possa sempre ser o centro de nossa celebração e de nossas próprias vidas. É a minha oração para todos vocês, em nome de todos, de meu coração e alma, em Seu santo nome. Amém.